olhei para vocês ver como está caindo tudo os frutos não pode estar caindo assim dessa forma antes de madurar já está aí não está segurando o fruto na planta aqui como esses aqui estão caindo aí a gente tem que fortalecer essa planta com nitrogênio nitrogênio que a gente usa aqui é a fez animal que é a bosta de boi né a gente tem que estar fermentando ele aí dentro de dois dias ela vai fermentar aqui dentro da água depois de dois dias a gente está jogando a parte líquida aí nessas plantas para que ela venha a nutrir com nitrogênio está colocando aqui nessa planta aqui para que ela venha segurar os frutos que ela está cair em todos os frutos a importância do nitrogênio nas plantas é muito bom você saber sobre esse nutriente que faz desenvolver a sua planta para você obter o nitrogênio na sua planta é bom você utilizar tanto o modo químico ou modo orgânico eu prefiro o modo orgânico e para fazer esse modo orgânico para retirar o nitrogênio a gente utiliza aqui fezes de boi que é o esterco de gado aqui tem média aqui de um quilo de fezes de boi aqui tem sete litros de água e aí a gente pega esses fezes de boi e coloca aqui dentro provavelmente vai estar misturado fezes de boi com urina de boi também que é rico em nitrogênio e depois de três dias vai estar bem fermentada essa fezes de boi aqui na água e aí você pode estar regando as suas plantas outro modo também que a gente pode fazer é com pó de café que é rico em nitrogênio você coloca três colheres de pó de café já usado em um litro de água esse aqui mesmo já tem média de três dias que foi colocado aí dá essa coloração você não precisa diluir em outro recipiente já está pronto para você regar suas plantas com esse adubo orgânico com pó de café ele é ótimo e rico em nitrogênio você pode estar utilizando aí esse pó de café na água assim fazer essa concentração a cada sete dias você colocar esse nutriente para regar as plantas no lugar da água você regar com esse nutriente aqui que é rico em nitrogênio que é o pó de café as suas plantas vai agradecer muito e através das fezes de animal você pode estar fazendo também esse chorume aqui ó e depois de três dias também você pode estar regando as suas plantas com esse adubo orgânico o nitrogênio é muito importante nas suas plantas porque o nitrogênio ela faz a desenvolver a planta então você vai ter os frutos saudáveis com esse produto orgânico você pode estar utilizando também o método de produtos químicos onde tem mais nitrogênio é na ureia a ureia é um produto químico que a sua planta vai absorver rapidamente mas também você vai ter que colocar frequentemente e o produto orgânico ela vai ter com cor aos poucos e ela vai nutrir aos pouquinhos o nitrogênio que é químico feito aí tirado da atmosfera ela é vai absorver mais rápido vai ter uma resposta mais rápida a sua planta mas porém se você colocar orgânico vai ser bem melhor porque o produto orgânico é devagarzinho vai ter compondo de acordo a necessidade da planta ela vai soltando os nutrientes que é o nitrogênio e ela vai receber de acordo a necessidade ela vai recebendo esse nutriente vai se desenvolvendo o humus de minhoca e a torta de mamona ela é rico em nitrogênio também mas se você não tiver pode optar por café e fezes animal ele tem que ser em maior quantidade do que os outros porque existem os outros também o zinco o ferro o boro o manganês tem vários tipos de nutrientes que a sua planta necessita também mas em menos quantidade do que o NPK que é o nitrogênio fóssil e potássio o nitrogênio ele faz parte muito importantíssimo nitrogênio na planta porque faz parte do DNA da planta o DNA nas plantas é basicamente a formação das novas células da planta então é importantíssimo o nitrogênio porque ela faz parte do DNA na planta e sendo assim o DNA como faz parte aí da planta o nitrogênio ele vai fazer basicamente controle do crescimento da sua planta então por isso que ele é tudo coligado um com o outro e sem o nitrogênio dificilmente a sua planta vai crescer ela é o elemento principal aí que faz o crescimento da sua planta e a gente tem que estar colocando aí as fezes animal para que venha a nutrir essa planta aqui já tem em média de três dias que está aqui curtindo aqui essa bosta animal que é a parte de água e a parte de esterco de boi aí a gente vai estar jogando ela aqui nas plantas que a parte da raiz essa parte líquida aqui ó é ótimo você fazer isso que ela já vem a absorver mais rápido porque já está todinha aqui dentro da água e essa fonte é muito boa para você nutrir a planta aí vai estar jogando aqui ó dessa forma assim ó e aí a planta vem absorver mais rápido esses nutrientes que é o nitrogênio se você fazer com burra de café também fica bom você fazer isso mas o esterco animal também é ótimo para você fazer esse tipo de adubação orgânica aí na sua planta é um pezinho de planta que produz bastante mas porém está não está segurando os frutos aí você tem que fazer fazer isso aí a cada 15 dias para que ela venha a nutrir e venha a fortalecer aí para não cair os frutos né ela tem que segurar os frutos aí na planta quando você faz essa adubação assim ó ela começa a florescer cada vez mais porque o nitrogênio é uma fonte é que faz a parte dos frutos né então ela vem a florescer e também vem a segurar os frutos e aí Obrigado.